Estamos agora indo ao Ministério Público levar as declamações. Denunciamos a farra dos gabinetes, aonde em 2017 a Câmara de Vereadores, por denúncia nossa e acatada pelo Ministério Público, pelo doutor Walter Foleto Santin, a Câmara de Vereadores teve 30 dias para readequar os salários. Por quê? Porque tinha vereador assistente parlamentar ganhando mais que chefe de gabinete, chefe de gabinete ganhando mais que vereador, assessor parlamentar ganhando mais que vereador. E a Câmara teve que fazer o quê? Readequar os salários. Conseguimos. Foi equalizado os salários. Mas aí o presidente Milton Leite e o vice e a mesa diretora fez o seguinte. Eles readequaram, mas criaram 10 cargos para cada comissionado. Ou seja, onde tinha que ser, onde antes era, cada vereador tem direito a 18 assessor, cada um tem direito a um chefe de gabinete e 17 assistentes parlamentares. Então se mudou e se criou o quê? Manteve-se o chefe de gabinete e se criou 10 cargos. Com essa mudança, o que nós achávamos que era uma vitória foi literalmente uma situação de semvergonhice, pilantragem e safadeza da Câmara de Vereadores pelo seu vereador presidente à época, Milton Leite, vice-presidente, Eduardo Tuma. 10 cargos. Só que esqueceram de uma coisa, de numerar os cargos. Aí, o que aconteceu? Os pilantras, com essa criação de cargos, teve gente que teve de 5% a 500% de aumento. Denunciamos de novo para a Câmara de Vereadores e continuamos pressionando. Isso em 2017 ou ano passado, em 2018. O que a Câmara fez para equalizar os salários, mais ainda, deu número de cargos. Ou seja, se antes eram 10 cargos e aleatório, acontecia o quê? Eles colocavam gente ganhando 12, 13, 15, 18 contos. E os cargos têm atribuições. Mudaram os cargos e designaram 2 para esse, 2 para aquele, 3 para aquele e até na suma total dá 18. E retiraram o último cargo. Na retirada desse último cargo, o que aconteceu? Aumento de 63% a 500% de novo para os comissionados. Estamos denunciando por quê? Porque nesse meio se aproveitou e se promoveu algumas pessoas, alguns comissionados. E esses comissionados estão agora ganhando mais. Se tirou o último cargo, ou seja, você aumentou o salário em 66%. A base, ninguém mexe com os concursados, só com os comissionados. Então nós estamos denunciando aqui, item a item, ao nobre doutor Nelson Luiz Sampaio de Andrade. Porque é o seguinte, eles vão tirar de novo mais alguns cargos. Eles podem tirar, por exemplo, o cargo de assessor de gabinete e assessor especial de parlamentar. Aumentar de novo a verba de gabinete e aumentar de novo em 66% a base salarial dos comissionados. E é isso que estamos denunciando, porque essa farra vai continuar. E com um agravante, o retorno dos super salários, como já aconteceu com os chefes de gabinetes na Câmara. Os chefes de gabinetes atualmente ganham R$ 19,428, enquanto o vereador ganha R$ 18,991. Fato, retrato, registro. Vamos levar isso na segunda-feira com esse recurso e vamos acabar com essa farra de salários. Desemprego, falta de dinheiro, obras paradas. O Brasil literalmente aí, num dos maiores índices de desemprego no país, em São Paulo, R$ 3 milhões. E os caras aí gastando dinheiro a rodo com salários, com verbas de gabinete, com penduricalhos. Ou seja, o nosso dinheiro sendo literalmente mal utilizado. Por quê? Porque a verba do ano na Câmara de Vereadores sempre sobra dinheiro. E como sempre sobra dinheiro, o pote de ouro está lá. Meu nome é Lourival Delfino. Cidadão comum. A Câmara de Vereadores sempre sobra dinheiro.